E falem moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre o eFootball, finalmente, sobre as informações mais esperadas do jogo, que é sim, vamos falar sobre a data oficial e conteúdo da versão 1.0 que já foi anunciado, inclusive pela Konami, tá rapaziada? Eu não vi muito sobre isso ainda, eu sei qual vai ser o dia, vou falar melhor pra vocês no vídeo de hoje. Então, lembrando, rapaziada, fica até o final do vídeo também que eu tenho uma informação bem legal pra você sobre o lançamento do jogo, vai sair em breve, eu vou falar sim, que eu vou fazer pra vocês uma live de cobertura de 15 horas, tanto aqui quanto na buia, tá rapaziada? Mas fica ligado também no vídeo que eu vou revelar mais detalhes. Então, lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal, pra não perder mais nenhuma informação do que sairá futuramente relacionada a PES e FIFA, você vai conferir tudo aqui no canal, tá rapaziada? E também lembrando que esse vídeo é um patrocínio, rapaziada, da OneFootball, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, mano, você precisa baixá-lo imediatamente, porque é só nele que você fica por dentro de todas as informações do mundo da bola. Agora que os campeonatos estaduais se encerraram, o brasileiro vai começar a todo vapor, mano. Ontem teve início de Libertadores Sul-Americana, hoje teve rodada eletrizante da Champions League, se você tivesse o OneFootball, você já saberia de tudo isso na hora exata. Você fica por dentro de todas as informações antes, durante e depois da bola rolar. Então, se você não tem o OneFootball ainda, clica aqui no primeiro link na descrição que você será redirecionado abaixo da página e fará gratuitamente o download desse aplicativo. Então, se você não tem, não perca mais tempo e venha logo, tá rapaziada? Baixe logo, beleza, mano? Então, vamos lá, vamos falar sobre essa informação que já estamos aqui no Twitter oficial da Konami, do iFootball, tá rapaziada? E vamos ver o que temos a ver aqui, tá rapaziada? Vamos tentar traduzir aqui a página que fica melhor pra gente entender tudo, tá rapaziada? Eu vou falar também sobre o dia do lançamento, que eu vou preparar algo bem legal aqui pra vocês, tanto que me seguem aqui na Booyah, na Booyah não, aqui no YouTube, lá na Booyah, tá rapaziada? Mas eu tô dando bem mais foco, gente, lá pra Booyah, que é onde a gente tá fazendo muitas lives todos os dias, com a rapaziada. Então, se você não tem, mano, você não me segue na Booyah, cara, vai lá, me segue lá, mas que eu tenho certeza que vai valer muito a pena, você vai curtir bastante as lives lá. E é lá que eu estou trazendo conteúdo diariamente pra vocês, tá rapaziada? Agora que o iFootball tá tendo alguns conteúdos, agora a gente pode se voltar com a normalidade desse canal também, tá rapaziada? Agora que o iFootball, sim, tá demonstrando um futuro mais promissor, né galera? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó, vamos seguir na sequência que eles postaram hoje, 12 horas, 12 horas. Beleza, começou aqui, ó, temos o prazer de anunciar que a atualização versão 1.0 para o iFootball será lançada em dia 14 de abril. Como vocês sabem, hoje é dia 6, então se eu não me engano, sairá na próxima quinta-feira, deixa eu só confirmar? Ah, sim, na próxima quinta-feira da próxima semana, sairá a versão 1.0 do iFootball, tá rapaziada? Então se você, mano, não sabia, marca na sua agenda aí, na próxima quinta-feira vai sair a versão 1.0. Eu esperava que essa economia fosse anunciar com uma antecedência maior, fosse anunciar, sei lá, 20 dias antes de sair, mas não. Eles anunciaram quase uma semana apenas antes de sair, não sei falar pra vocês se é o correto, tá ligado? Mas isso é o que menos importa agora, tá ligado? Semana que vem vai sair a versão 1.0, tá rapaziada? Impulsionados pelo feedback recebido pelos nossos usuários, trabalhamos na correção de bugs, ajustando o equilíbrio do jogo e adicionando novos elementos do jogo para torná-lo ainda mais agradável. Então é claro que vocês sabem que esse jogo além de prometer os novos modos, todas as presenças de conteúdos, ele também promete ter uma grave mudança e melhora na gameplay. Aqui é claro que eles disponibilizaram um site onde revela mais detalhes. Também haverá a edição do modo de jogo Dream Team, anteriormente apresentado como Creative Team, no qual os jogadores podem construir seu próprio time. Tal sim, né rapaziada? Eu já tinha a ideia, já me falaram, já que iria profissivelmente ter o seu nome alterado, né? Agora é Dream Team, time dos sonhos. Eu acho até que prefiro o nome Dream Team do que Creative Team. Creative Team é um nome bem nada a ver, né, mano? Dream Team é um nome que tem harmonia, é um nome legal, tá ligado? É claro, agora sim, então é um pouco mais semelhante Dream Team com Ultimate Team? Tá, né cara, do que era com MyClub, mas isso também é uma das coisas que menos importa. Eu acho Dream Team mais harmônico do Creative Team, né rapaziada? Então acho que, mano, a economia até fez bem em mudar o nome, mas eu não sei, né cara? Porque fez todo o marketing em cima de um Creative Team, na hora vai lançar um modo com nome completamente diferente. E a galera que não fica por dentro das informações assim, pode até confundir e falar Beleza, saiu esse Dream Team, mas quando é que vai sair o Creative Team, tá ligado? Calma, rapaziada, é o mesmo modo, só teve o nome alterado, tá galera? E vamos ver que eles disponibilizaram aqui no site mais detalhes sobre o lançamento. Aqui estamos nós, página inicial, resumo do jogo. Aqui tem... acho que aqui não muda muito, né mano? Mas vamos ver aqui que é sobre a versão 1.0, tá galera? Confirmado o parágrafo 14 do 11. A atualização será lançada. Queremos dar aos fãs de todo mundo a oportunidade de desfrutar de um novo jogo com realismo absolutamente inédito. Foi com esse objetivo que iniciamos um período de dois anos de desenvolvimento de futebol. Todavia focamos demasiado em ter o jogo pronto numa determinada data e perdemos de vista mais importante. Beleza, rapaziada. Aqui fala um pouco sobre as condolências que eles falam sobre o atraso, né cara? Aqui beleza, tem trabalhado bastante. Eu acho que aqui não diz muito, né mano? Aqui fala que é melhorias e novidades que é o que a gente quer saber, né rapaziada? Ó mano, é... é até bastante coisa. É até bastante coisa, tá rapaziada? É até bastante coisa. Vamos ver aqui como resposta ao nosso valioso feedback. Beleza, vai ter alterações dos controles de defesa e acrescento do pedir para aumentar a pressão. Beleza, vai ter esse recurso. Aqui é um pilha adicionado, né? De entre os comentários que recebemos, a maioria mencionava aspectos defensivos. Em particular, muitos de vocês comentaram que era difícil defender e recuperar a posse da bola. Beleza, isso daqui é algo sim presente, é difícil recuperar a bola, porque a pressão do jogo não é muito efetiva, né cara? Depois de revemos as prioridades em jogadas relacionadas com a defesa, decidimos alterar as definições de botões padrão para tornar o ato de defender mais intuitivo. Também serão reintroduzidos nos jogos comandos que estavam disponíveis em edições anteriores. Antes adicionamos um novo comando à carga de ombro, para que possam recuperar a posse de bola de forma mais proativa. Então, beleza. Basicamente é assim. O feedback da comunidade, que o L2 ficou muito nerfado após a correção de bugs, né cara? Ficou muito nerfado, não era mais muito preciso, né rapaziada? Antes era um pouco preciso, mas era bem zoado, era bem mal feito. A Konami, ao invés de corrigir, decidiu retirar a disputa de bola com o L2. E ficou algo totalmente nada efetivo, tá ligado? Eles decidiram corrigir isso, né galera? Agora ó, pressão, recupera a bola, pressionando o adversário que tem a bola. Tem um acompanhar, que acompanha o adversário que tem a bola. Com passos bem medidos e tudo mais. A carga de ombro recupera a bola, encostando o ombro contra o adversário. E aqui tá falando além da defesa individual, também reavaliamos os elementos da defesa em equipe. Assim o comando pedir para aumentar a pressão também foi implementado ao jogo. Bacana hein rapaziada? Também tivemos melhoria de passe e o novo comando que é o passe impressionante. Beleza, aqui eu acho que é mais detalhe sobre a melhoria, como que se deu na melhoria do passe em si. Agora os passes ficaram bem mais objetivos e tudo mais, mas isso eu acho que vocês já até imaginam como ficará daqui pra frente, né? Se isso realmente for corrigido como eles falam, né mano? No que toca os erros de passe, deduzimos que eram causados pelas ações durante e após o passe do jogador que passava do que recebia a bola. É, então, isso é verdade, isso é verdade. O jogador vai ser mais, aqui ó, chamado UIA, inteligência artificial, né cara? Para aumentar melhores decisões, melhor tomada de decisão, melhores movimentos e tudo mais, né rapaziada? Para melhorar sim, é claro, porque não adianta melhorar só o passe, o passe ficar mais efetivo e o jogador que vai receber a bola continuar errando domínio, continuar passando da bola, que aí não vai adiantar de nada, né cara? Traditórios dos remates adicionais, dos chutes adicionais para agradar os jogadores. Teremos mais velocidade na hora de fazer o chute e mais também ajuste a taxa de remates à baliza, ao gol. Para refletir devidamente as circunstâncias que estão impostas no jogo, né rapaziada? E colocar também o remate impressionante, né mano? Bem legal, né rapaziada? É, são novos recursos, né mano? Que melhora o jogo, que em si, eles estão dando nomes bonitinhos, eu acho que é mais darem nomes bonitinhos para algo que já devia estar como obrigatoriedade em um jogo de futebol, né mano? Mas eles estão dando nomes para falar que são recursos novos que foram incluídos, mas está mais para correção de algo que tem que estar, né? Rapaziada, aqui ó, evolução estratégica através da melhoria do drible, né galera? Que agora teremos mais precisão no acompanhamento da bola e melhor resposta também dos controles, né rapaziada? E aqui falam sobre a conectividade online, que também foi melhorada a conexão online, que mano, era bem zoada às vezes, né cara? Tive isso que as partidas estavam ali, travavam, caía do nada, né mano? De uma hora para a outra a partida caía, sim mano, ainda estava muito problemático, né velho? E vamos ver como é que vai se apresentar agora, né rapaziada? Funcionalidades adicionais para o plano de jogo, que são as funcionalidades como alterar a formação, alterações individuais, definições automáticas, subtáticas, gestão de dados e tudo mais. É uma nova construção de equipe com uma equipe ideal, mano. Esse equipe ideal seria o Dream Team, né rapaziada? Aqui que está traduzido. É isso mesmo, cara. Aí ele vai ser adicionado no jogo na próxima atualização. Mas não foi só o nome que mudou, pois decidimos refazer muitas das ideias, de modo a garantir que podes criar uma equipe verdadeiramente do sonho. Não é apenas a criação de uma equipe com melhores treinadores e jogadores. Neste modo, poderá escolher jogadores e treinadores favoritos quando contratar. Então, você poderá ter a opção de escolher, né, seus jogadores, né mano? Pode seguir e desenvolver os jogadores para se adaptar ao seu estilo de jogo, né rapaziada? E também criar uma equipe ideal única, com seus jogadores favoritos e jogadores que desenvolveram, que vocês desenvolverem. E dar vida ao estilo do futebol. Beleza, que aparentemente, mano, interessante. É um modo bem promissor, né cara? Pelo que eles estão falando aqui, vai chegar no dia 14, né rapaziada? Acerca do mobile. Que aqui fala que, novamente, lamenta, o adiamento do Fútbol 2002 Mobile. A equipe de desenvolvimento trabalhou bastante na versão mobile do jogo. O lançamento dessa tem a maior qualidade, porque os nossos estimados fãs bem o que merecem. Iremos anunciar em breve quando será, né rapaziada? Chegará posteriormente, mano. Chegará posteriormente, cara. Agora eu pergunto, mano, sobre os outros conteúdos, como times. Não apenas esse Dream Team, né rapaziada? Mas como conteúdos de moda edição também, que é interessante incluir no jogo, né cara? Times é algo que já tinha que estar, né mano? É claro, a versão demo, como é que nós estamos jogando até agora. É compreensível não ter, mas tanto tempo assim sem os times já é algo estranho. Agora, se essa versão Puzaro V não vira a presença dos times, né cara? A Korami vai ter um grande problema, principalmente com as equipes parceiras, né rapaziada? Com as ligas parceiras e tudo mais. Porque, cara, tá pagando, tá sendo um contrato por algo que ainda não está entrando em vigor. Depois eu vou pesquisar melhor. Isso foi tudo que eu vi sobre essa versão Puzaro que eu compartilhei com vocês aqui nesse vídeo. Eu vou pesquisar melhor depois sobre esses outros detalhes, porque pra mim o time tem que chegar obrigatoriamente, né rapaziada? Mas sim, já é algo bem legal porque já é um conteúdo, né mano? Querendo ou não, isso aqui já é um conteúdo pra gente jogar, né cara? É claro que o jogo deve ser lançado aos poucos, né mano? Que nem Master League, Master Lato, você que ainda espera. Vai demorar ainda também esse tipo de conteúdo. O jogo será lançado completamente. O jogo será completado aos poucos, tá rapaziada? Então você tem que ter consciência disso. Chegará agora o Dream Team. Praticamente com seis meses de lançamento. Receberemos o primeiro modo do jogo agora, tá rapaziada? Então, mano, posteriormente eles vão incluindo as outras coisas até completar o jogo. E depois disso também eu acho que só vai ser atualização ou pós-atualização, tá rapaziada? Pra aí deixar o jogo fiel, atualizado e tudo mais. Mas aí o que vocês acharam, mano? Vocês estão ansiosos? Eu não vou dar minha opinião ainda porque vocês sabem que eu vou dar minha opinião só depois que eu jogar. Não joguei ainda, não vou dar minha opinião. Tudo o que eu vi aqui parece ser promissor, se realmente vira, que da forma que está descrita aqui vai ser bom pra franquia. Mas eu vou esperar assim de fato testar. Botar a minha mão no controle e jogar, tá rapaziada? Lembrando, como eu falei pra vocês, dia 14. Irei fazer uma live de 15 horas após o lançamento dessa versão, tá rapaziada? E eu vou fazer uma live de 15 horas jogando tanto aqui no YouTube quanto na Booyah, tá rapaziada? Então, mano, vocês fiquem de olho, tá galera? Vamos jogar esse modo bastante. E vamos ver. Eu queria que tivesse mais coisa, né mano? Pelo menos a presença dos times pra gente... Vamos ver, né rapaziada? Vamos ver se pelo menos a gente vai ter conteúdo pra jogar 15 horas o jogo, né galera? Porque se for só isso, não sei como é que o modo vai se apresentar. Vamos esperar pra ver, tá rapaziada? De qualquer forma, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Clica no gostei, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou!